Fala pessoal! Eita! Que bicho alto! Que que é isso? Estamos jogando aqui ASTRONIE! Se liga nesse jogo! Esse jogo é muito top! Tá um pouquinho alta pra mim aqui que eu esqueci de baixar. Vamos jogar um pouquinho. Eu cliquei aqui em tutorial. Porque tem tempo quando eu jogo ASTRONIE mano. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que ele é. Esse jogo aqui ele passa tipo pra gente explorar o mundo tá ligado? Então a gente tem que explorar o universo aqui. E eu acho muito top mano esse jogo aqui. O gráfico dele é diferente de tudo que a gente já viu mano. Se liga. Esse aqui é um tutorial. Ele ensinando como é que joga. Tá falando ali ó. Veículo destruído. Aproxime-se para se conectar ao oxigenador do veículo. Então vamos seguir até aquela direção. Vocês estão vendo ali ó. Que tem um tubo ali ó. Que tá me dando oxigênio. Ó. Eu saí. Ele ó. Já tá sufocando ó. Ele tá sufocando. Então tem que chegar mais perto aqui ó. Pronto aí ó. Demorou tá ligado ó. Chegamos ó. Aborde o cabo para interagir com ele. Então é o seguinte. A gente vai até o local ali pegar um cabo. Cadê ele tá bem? Vamos pegar ele aqui. E vamos trazer ele. Calma. Vem, vem, vem. Aí ó. Até ele se conectar com a nave. Aí a gente bota ele aqui. Calma, calma. Ó. Eita. Fou grudar na minha mão. Sai desgrama. Pronto ó. Pronto ó. Eu conectei. Essa paradinha. Aquele negócio ali ó. Ele junta com mais outro. Então a gente pode ir fazendo esses cabos aqui ó. Pra gente poder ir mais longe. Pra poder explorar. Tá ligado? Ó. Repare o fio do cabo. Repare o fio do cabo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui ó. Pegar esse bicho aqui. Aí. É meu mouse mano. Meu mouse tá osso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Já levantei. Tranquilo. Vou botar mais pra frente. E aí vai ó. Vamos levar. Levar esse cabo até lá embaixo. Que a gente tem que ir até lá embaixo. Explorar o local. E não tem só isso aqui não. A gente tem que procurar minério. Procurar essas coisas. Pra poder construir uma nave. E sair desse planeta. Então é muita coisa que dá pra fazer mano. Deixa eu pegar aqui. F. Demorou. Tá enchendo agora ó. De oxigênio. Tranquilo. Coloca o recurso da mochila descartada. É que tem uma mochila no chão. Eu peguei. Ela. E botei na minha. Quer ver ó. É. Abrir. Ó. Pego isso aqui. E boto na minha. Pronto aí ó. Ganhei uma luz ó. Aí dá pra explorar. Tem várias coisas aqui mano desse jogo. É um top ele velho. É que eu esqueci mais ou menos como é que jogar. Por isso que eu tô jogando um tutorial. É. Siga em direção ao sinal. É. Sinal azul. Então a gente tem que ir até lá embaixo lá ó. É lá que tem um sinal azul. Se o tanque de oxigênio impede. Ah tá. Agora a gente tem um tanque de oxigênio. Então. Com o tanque de oxigênio a gente consegue correr mais. Ficar mais tempo. Sem aquele tubo. Daqui a pouco ele vai mandar a gente explorar. Tá vendo ó. Provavelmente vai ser agora. O que que é isso aqui. Ó. Já se conectou a outra nave que tava aqui. É. Controles básicos. Correr. Soltar. Entendi. Então demorou. Olha aqui ó. A gente acabou de pegar um canhão. E agora a gente vai explorar isso aqui ó. A gente pega essas paradinhas aqui ó. Ó. Bastante composto. Isso aqui é composto ó. Com composto a gente constrói algumas coisas. Tem outros tipos de minério que a gente tem que pegar também. Não sei se isso aqui vai mostrar a gente saindo do planeta nesse tutorial né mano. Eu não sei disso. Ó. Mas o jogo é bem completo mano. Jogou. Top. Top. Ó. Pegar um bastante aqui ó. Só pegar mais um pra preencher mais um tubo. Aqui ó. É. Imprima o conjunto de cabos na sua mochila. Então eu cliquei na mochila. Abriu ela aqui ó. E aqui embaixo a gente seleciona o que a gente tá querendo ó. É. Imprimir botões. Não é isso. Vou passar aqui. Conjunto de conectores. Ó. Conjunto de cabos. É a mesma coisa. Então a gente vai clicar aqui ó. E ele vai construir ó. Vai construir um conjunto ó. Pronto. Construímos. Imprima o conjunto de cabos. Demorou ó. A gente vai pegar o cabo. Passar da mochila. Olha lá ó. O que que tá acontecendo ali. É. Agora a gente vai ter que ligar até lá provavelmente os cabos né. Construir ó. Construir isso aqui pá. Eles tiram a mão disso. Deixa eu ver como é que tem que fazer agora. Ah. Aqui ó. A gente vai usar. Demorou. Deixa eu pegar mais aqui. Pegar mais. Então agora sim. Agora eu vou pegar. Cadê? Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai aparecer mais pra frente. Agora sim. Agora a gente vai chegar lá. Agora a gente vai chegar lá. E vai botar energia no local mano. Agora a gente chega até aqui. Deixa aqui. Cadê? Tá. Talvez seja bem. Porque ele tá mandando fazer outra coisa ó. Palete resina dos depósitos para imprimir recipientes. Então vamos fazer o seguinte. Pega a querta E. Vou pegar aqui resina. O que eu tô te falando. Tem vários materiais. Vários mundos aqui. Em cada mundo que você vai. Tem um material diferente. Dá pra você construir várias coisas mano. É um jogo muito complexo mano. O bichinho é. É tipo pra fazer série. Tá ligado? Esse jogo. É aquele jogo de fazer série. Que demora mano. Pra você explorar tudo do jogo. Tá. Acho que já tá bom de resina né. Só completar mais um. Não sei nem se tem espaço aí. Não tem espaço. Demorou. É. Imprima um recipiente da sua mochila. Demorou. Vamos aqui. Recipiente. É. Recipiente. Demorou aqui. Tá construindo. Provavelmente é um local pra gente guardar as coisas né. Recipiente né. Isso não. Constrou uma rampa para a pista de pouso. Rampa. Será que tem como eu construir rampa por aqui. Ah. Guys. Olha aqui. O que que ele quer que peça. Constrou uma rampa para. É. Para a pista. Então eu pego esse equipamento aqui. Em vez de eu fundar. Fazer isso aqui. Buraco. Eu posso fazer o seguinte. Apertar Alt ó. E construir ó. Uma rampa. Ó. Construir uma rampa para. Até chegar ali ó. Certinho ó. Pronto. Agora eu venho aqui ó. Pam pam pam. Pam pam pam. Viu. Tenta lançar a nave pequena. Agora sim. Agora a gente vai sair do espaço mano ó. Agora a gente vai sair do espaço. Tem que lançar a nave pequena. Vamos clicar aqui dentro aqui. Entrar. É. É. Sair. C lança. C ou V né. C. É. Saia da nave pequena. Saia. É. É. Examine a entrada do motor de combustível sólido em um. Ah. Tá. Examinar. O que que é. Examine. A entrada do motor de combustível sólido em uma. Em um seu catálogo. Abre catálogo. Ele tá pedindo um combustível. Obtenha o motor de combustível sólido. Examine a entrada do motor de combustível sólido em seu catálogo. Onde é que tem combustível sólido aqui mano. Aqui ó. Esse aqui. Motor de combustível sólido. Alumínio e amônia. Ó. A gente tem que ir pra lá agora ó. Vamos ter que ir pra lá. Tomara que vá rápido. Vá rápido. Vá rápido. Amostra de pesquisa. Tá aqui ó. Calma aí. Calma aí. Vamos levar pra lá. Senão a gente morre de oxigênio. Falta de oxigênio né. Vocês tão vendo que o jogo é muito complexo mano. É muito muito mano. Esse vídeo pra vocês pode tá um pouco pequeno. Mas pra mim. Meu Deus. Quebrei a cabeça demais já. Ó. Aperta F. Pra examinar. A gente ganhou 188 bits. Até ganhou a pesquisa ali ó. Vamos lá pegar mais. Tem que ir lá pegar mais. Desbloquei. Desbloquei o motor. Ah. Com essas amostras a gente ganha experiência pra poder desbloquear outras coisas. Então a gente vem aqui ó. Tá abre. Ele tá aqui agora. Verdinho pra gente poder pegar ó. Pronto. Criando. Ah. Agora a gente pode imprimir. Tô tentando imprimir outro impressor pequeno. Porque eu já imprimi ali. Que senão não vai adiantar pra nós ali. Tá ligado ó. Examine os hologramas de ingredientes da sua. É. Da impressora pequena. Vamos examinar. Beleza. Examinando. Devolva a impressora pequena a mochila. Pegar. Vou botar aqui. É. Construa uma linha de cordão até o sinal laranja. Olha lá onde que a gente tem que ir mano. Linha reta. Você sabe como é que os cordões são necessários aqui nesse jogo ó. Tudo que a gente vai fazer ele tem que ter ó. Pra poder ter oxigênio. A não ser que você consiga criar mais coisa de oxigênio pra durar mais tempo. Tá ligado? Tem como. Ó. Obtenha o motor. Restaure a energia para o fundifal. Acho que é lá. Acho que é lá. A gente tem que voltar lá ó. A gente vai ter que voltar lá. Vai ter que voltar lá. Vai ter que voltar lá. Entendi. Entendi. Vou deixar ele aqui. Aí eu vou conectar ele aqui ó. É. Colete orgânico. Agora a gente vai pegar orgânico que é isso aqui ó. Termine de fungir a latérica. Ah. Agora ele tá fazendo a matéria prima que eu tô precisando agora ó. É que a gente já tem essa aqui ó. Cadê? A gente já tem a amônia. Agora falta pegar só. Deixa eu tirar isso aqui. Deixar aqui né. Que é combustível. Agora falta só essa outra aqui que tem que ser feita desse estilo mano. Carai mano. Que complicado hein. Vocês não estão entendendo. Tem 40 minutos de vídeo pra mim aqui. Eu sei pra vocês mano. Rapaz do céu. Vamos ver. Vamos esperar ele fazer isso aqui. Pronto. Conseguimos. Peguei aqui o item. Agora a gente vai ter que voltar lá. Agora sim. A gente vai construir um motor. Pra poder sumir desse planeta mano. Imagina isso aqui. É o tutorial cara. Tutorial pra você aprender. Como é que joga hein. Ah. Se eu fosse jogar isso aqui de sem tutorial mano. Eu não ia conseguir não tio. Eu esqueci muito muito isso aqui. Vamos abrir a mochila. A gente vai botar esse aqui. E agora esse aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai construir. Ah tá. Ele tá querendo que eu pegue a outra impressora. Não pode ser essa que ele tá aqui comigo já não. Essa boesta. Vou pegar aqui e botar aqui. Vou pegar aqui e botar aqui. Pronto. Vamos ter que voltar lá de novo. Porque eu tenho que conectar o curso. Beleza. Aí eu caio no buraco. Isso. Rapaz. Que jogo difícil mano. Meu deus do céu. Astronia. O jogo mais difícil do mundo. Lógico que não né. Ainda mais que a gente tá recebendo dicas hein. Ó. Conectamos aqui. Agora sim a gente vai poder fazer a parada mano. Tá com energia. Tranquilo. Agora sim. Vamos imprimir. Aleluia. Tá fazendo mal. Tá fazendo motozão. Pá. Tá fazendo motozão. Tive que ligar aqui. Nessa máquina. Esse girador. Nessa impressora. Volte a pista de pouso. Volte a pista de pouso com motor de combustível sólido. Eu vou levar só ele só mano. Deixa aquilo ali. Acho que agora a gente pode vazar daqui mano. Eu acho hein. Tomara. Tá. Chegamos aqui no local. Vamos entrar aqui na máquina. É. Descompacte o motor de combustível sólido. Aperta F. Descompactar. Terminou útil. Agora sim. Agora eu tenho que anexar ele aqui. Agora lance a nave pequena. Agora sim a gente vai sair daqui hein. Agora é a hora. Agora é a hora. Impossível hein. Agora sim aí ó. Vamos vazar desse planeta. E ele foi. E ele foi. Carregando o sistema solar. Vamos ver o que aconteceu. A gente vai parar. Ou se já acabou o tutorial né. Se era só isso mesmo. Que ele tava ensinando. Vamos ver. Era só isso mesmo. Era só o tutorial aquilo ali. Você viu. Esse é um gostinho pra você saber. A gente constrói aquela coisa. Que ele demora muito. Pra construir tá. É que tava no tutorial. Mas aquilo demora pra caramba velho. Então. Espero que você tenha gostado aí. Das trunir. Foi um tutorialzinho. Mostrando pra vocês. Se quiser mais. Deixa aí na descrição. Comenta. Demorou? Então valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti